Hoje é dia de São José. Para os católicos, o pai adotivo de Jesus e padroeiro dos trabalhadores e da família. A data é celebrada com a venda de um delicioso doce italiano. A tépula é uma tradição que está na família do Paulo desde 1935, quando os tios chegaram ao Brasil vindos da Itália e fundaram a Di Punto, uma tradicional rotisseria na moca. Todo dia tem, mas 19 de março são vendidas mais de 10 mil unidades. É uma massa bem fininha, frita, muito recheada com creme de confeiteiro, coberta com um pouquinho de mel e castanhas picadas. As que estavam aqui na vitrine já acabaram. Quem chegou agora vai ter que esperar por mais. Eu não conhecia nem da existência, mas é maravilhoso. Estou levando para a família e disse que dá muita sorte. Vamos ver. Se Deus quiser, vai dar. No que vem você volta? Volto, com certeza. A tépula também é uma das iguarias mais procuradas da festa de São José, que acontece hoje até às 11 horas da noite na Igreja do Belenzinho, na Zona Leste de São Paulo. Cada uma sai por 10 reais e o lucro vai para a paróquia. Ela é cara, mas ela é uma vez por ano e é muito gostosa. Para os católicos, São José é o santo das famílias e dos trabalhadores. A igreja, que completou 120 anos em 2017, atrai milhares de fiéis para as missas, que acontecem de hora em hora. O São José tem um significado muito importante para nós, do silêncio, é o homem do silêncio. No Evangelho não tem uma parte que São José fala. Simplesmente ele não fala com palavras, ele fala com a sua atitude, atitude simples e atitude profunda. E quando a missa acaba, é hora de experimentar as delícias típicas vendidas por um batalhão de voluntárias. Além da tépula, tem bolinho de bacalhau, lanches e massas e o também famoso bolo de São José. As voluntárias esperam vender só hoje meia tonelada em pedaços. O pandeló comum, esse ano está super macio, muito recheado. Tem uns que falam que traz sorte, tem uns que vêm só para comer o bolo de São José. 62 anos atrás, eu casei nessa igreja. Está bem casada? Estou bem que meu marido está vivo ainda, estou viva. Aqui tudo é bom, minha filha. Tudo é cheio de fé, tudo é cheio de alegria, tudo é cheio de amor.